Música Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 Versículo 47 Louvando a Deus Caindo na graça de todo o povo Todos os dias Acracentava por Senhor a igreja Aqueles que se haviam de salvado Amém Meus irmãos Estarão disponíveis Creio que Lá na saída Onde costuma colocar a matéria aqui? Lá na porta Alguns livros De minha autoria Eu tenho o livro Segredos da liderança de Paulo Eu tenho dois volumes baseados no livro dos Salmos Intitulados Salmos, mensagens, pago, mensageiro São esboços de mensagens no livro dos Salmos Dois volumes de 75 Volume 1 e volume 2 Quem escreveu, onde escreveu Porque escreveu, sobre quem escreveu Para sua fácil compreensão E também transmissão de cada salve Como pregação da palavra E o último livro que eu lancei Espírito Santo O Agente Avivador Da Igreja O livro baseado em Atos dos Apóstolos Sobre as experiências Dos avivamentos Operados Pelo Espírito de Deus Quando eu prego Em comemorações Da Assembleia de Deus Minha mente Viaja no tempo da história E Não tem como Nós Assembleianos Fugirmos De Atos dos Apóstolos Quando se fala De comemoração De alegria De aniversário E Também Com as irmãs Mulheres Que tem influenciado Mulheres que tem Levado vida De oração Fazendo parte Do desenvolvimento Da Assembleia de Deus Eu também não posso Me esquecer De Atos dos Apóstolos Eu não vou prender Em capítulo 2 Que eu permito No versículo 47 Não vou expor Simplesmente O versículo 47 Mas Ele É o resumo Do que todo dia Acontece Na Assembleia de Deus Nós somos Um povo Que louva A Deus Nós somos Um povo Que estamos Caindo na graça Dos homens Também E nós somos Um povo Que experimentamos A cada dia O crescimento Que o próprio Deus Tem realizado Na Assembleia De Deus Isto é Visível Porém Eu quero falar Se eu vou de lado Ao tema A igreja Influenciada Pela igreja Primitiva Pelo que eu sei Pelo que eu conheço Que é pouco Mas eu consigo entender Eu consigo compreender Que a Assembleia de Deus É uma igreja Influenciada Pela igreja Primitiva As características Da igreja Atos dos apóstolos Ainda Estão Elas E Ela é um retrato A Assembleia de Deus É um retrato A Assembleia de Deus Consegue Personalizar Colocar A sua Pessoa Nas experiências Registradas Em Atos Dos apóstolos Aqui nós temos Experiências Normativas Descritivas E até aquelas Que simplesmente Descrevem O agir De Deus Na história E na igreja Eu consigo Enxergá-las Eu consigo Identificá-las Na Assembleia de Deus Eu sou Assembleiano Pentecostal Me alegro Disso Agora Por que eu consigo Olhar Para a Assembleia de Deus E me lembrar De Atos Dos apóstolos Repito Por que eu consigo Olhar Para a Assembleia de Deus E lembrar De Atos E por que também Eu consigo Olhar Para Atos E enquanto Leio Eu lembro Da Assembleia de Deus Primeiro Porque essa igreja Aqui Tinha defeitos Essa igreja Aqui Tinha problemas Quem olha Superficialmente Para a igreja Primitiva Diz Oh que saudade Tinha que ser Daquele jeito Apenas Apenas Não Ela é O começo Perceba por favor Que no capítulo De número 1 Versículo 1 Diz Que o que está Escrito aqui É o que Jesus Começou A fazer A igreja Primitiva Não é A igreja Concluída Ela é Ela é O que Jesus Começou A fazer Perceba por favor Que Atos Não tem a palavra Amém Atos 1 1 Diz que O que acontece Aqui Na igreja Através da igreja Acontece Também Apesar Dela Não é Só por ela Não é Só nela Não é Só através Dela É apesar Dela Então O que acontece Aqui É o que Jesus Começou Capítulo 1 E no capítulo 28 Não tem Amém Por que que o Versículo 1 Diz que é o começo Mas no capítulo 28 No último Versículo Não diz Amém Por que que o Versículo 1 Diz Começou Mas o último Versículo No capítulo 28 Não diz Amém Porque a igreja É uma obra Que não Acabou Atos dos apóstolos Não teve fim Por isso está escrito Que a igreja Permanecia Na doutrina Dos apóstolos Essas doutrinas Ou essa doutrina Ainda está de pé E nos direciona Nos guia Só que alguém Tem a mania De dizer Eu desviei Porque a igreja Tem muitos Defeitos Eu até acho Que ela ficou Melhor sem tudo Eu estou procurando Uma igreja Melhor Para congregar Porque as que eu passei Tem muitos problemas Ainda diz assim Não se fazem Mais pastores Como antigamente É A questão É que os pastores Antigamente Estão feitos Para antigamente Os pastores De hoje Estão feitos Para hoje Aí diz Mas a igreja primitiva É perfeita Não é Pode ser ideal O ambiente Da igreja Pode ser ideal Perfeito Não Eu não estou falando Da igreja invisível Eu estou falando Da igreja visível Que eu estou nela Eu estou falando Da igreja visível Que você congrega E se você achar Da igreja perfeita Não congrega não Porque ela vai deixar De ser perfeita Até você reconhecer Que igreja É lugar de pessoas Iperfeitas Que se ajudam Se ajuntam Para crescer Em brindes Que estarem De ser morados Pelo poder Do Espírito Santo Mas você consegue Enxergar defeito Aí É óbvio Isso é igreja A igreja É de Deus Mas é constituída De pessoas Ela segue de Deus Constituída De pessoas Primeiro aos Coríntios Capítulo 15 Paulo disse Que Jesus apareceu A mais de 500 Mas quando você Chega em Atos Capítulo 1 A Bíblia Que só tem 120 Orando Então cadê o resto? Vou perguntar Que tem grande Que está voando Primeiro aos Coríntios Capítulo 15 O discípulo diz que Jesus Se manifestou A mais de 500 Aí você diz A igreja é dobro Mas em Atos Capítulo 1 Dez dias de oração O número caiu para 120 Por que o número caiu para 120? Eu já disse É de Deus Show gospel Lota Acampamento Lota Cantor modinha Pregador Modinha Estrelinha Para desrespeitar os princípios do evangelho Atrai Agora Chama a igreja Para orar Não Marca a oração Coloca a igreja Para orar Dez dias O que vai acontecer Pastor? Vai esvaziar De 500 Vai descer Para 120 Porque a oração Tem o poder De revelar Quem é E quem não é A oração Tem o poder De remover Máscaras A oração Revela Quem tem sede de Deus Ou das coisas de Deus Mas sabe o que é que eu amo na Bíblia, pastor? É que dez dias de oração De 500 Sobra 120 Mas esses 120 Que permaneceram orando Através deles Em um dia Jesus salvou quase 3 mil Isso é O poder Da oração Agora, querido Segundo defeito Nessa igreja Que tem em mim Tem em tu Tem em nós É que Jesus diz No capítulo 1 Ficar em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos De poder Até que Isso é no capítulo 1 No capítulo 2 Ela foi revestida Mas no capítulo 3 Jerusalém Mas Jesus disse É para ir Jerusalém Judéia Samaria E confins da terra Jerusalém Judéia Samaria E confins da terra Isso Até quando fossem Revestidos de poder Foram revestidos Vaza Não Capítulo 2 São revestidos A gente fica em Jerusalém Capítulo 3 Jerusalém Capítulo 4 Jerusalém Aqui tem templo Aqui tem cenário Capítulo 5 Aqui está de boa Aqui está legal Aqui está bom demais Capítulo 6 Jerusalém Capítulo 7 Jerusalém Capítulo 8 Deus permite Uma grande perseguição Aí começaram a fugir Para Samaria Aí os mais medrosos Iam para os confins da terra Aí a Bíblia diz Chegando nesses lugares Começaram a pregar A palavra Quando a perseguição Chega Aí eu vou Do 1 Do 2 Ao 7 Em desobediência Por quê? Porque gostavam do cenáculo Gostavam do templo Gostavam dos irmãos Que já conhecem Gostavam dos amigos E muitas assembleias De Deus Estão assim A gente gosta do templo Da poltrona Do banco Do som bom Da música Que todo mundo canta Pega na mão Levanta a mãozinha Balança seu irmão É assim Aqui funciona É confortável E o evangelho Templo-cêntrico Para que você está lendo Bíblia, amor? Para cantar E pregar na igreja Para que você está lendo Bíblia, amor? Para pregar na igreja Para que você está juntando Essas roupas, minha filha? Para o bazar De onde? Na igreja Por que vocês estão ensaiando aí? A banda está top Está ensaiando Para quê? Para tocar Aonde? Na igreja Tudo é igreja É igreja? A gente está falando de templo Por quê? Porque Jerusalém é confortável Atos dos apóstolos, né? A igreja é primitiva Está intrínseco em nós Irmão A igreja deixará de ser igreja Se ela deixar de ser perseguida Então Deus permite a perseguição Para que a igreja Volte a cumprir O evangelho urbano Porque a gente anda quilômetros Para chegar na igreja Mas não atravessa a rua Para falar de Jesus Para o vizinho Os maiores metros quadrados Que evangelizamos É o local do prédio Quando na verdade Deveríamos voltar Na prática do folheto Um jovem mandou um atisado Para mim Pastor Um dia eu quero pregar Igual tu Como é que eu faço? Eu disse Comece entregando folheto Aí ele mandou Aqueles dois Joião do atisado Perguntando O que é que é folheto? Meu Deus Outro defeito Capítulo do número 6 A igreja ali Fora os gentios Era composta Por dois tipos de judeus Os que moravam ali no centro Os que moravam aos arredores Ali próximo E os que vieram de lugares distantes Mesmo sendo judeus Porém Não tinham mais A linguagem original e polida Então a igreja praticando a obra social Os que tinham a linguagem original E polida Estava deixando os necessitados Para depois Expressa aí as palavras É Porque eu saí tem muito tempo Então você vai comer depois Só vai comer quem é do nosso grupinho aqui Sabe aquelas panelinhas? É As panelinhas Meu grupinho Do zap zap Do cantinho depois do culto O grupinho da sorveteria O grupinho da pitiçaria O grupinho é só nós Nós é top Mas ninguém Toda igreja tem Aí Eles estavam dizendo Vocês para depois Porque não falam Nossa linguagem E a gente aqui Se trata por aqui Rapaz O problema chegou no pastor Pedro Quando o problema chegou no pastor Pedro O pastor Pedro disse Olha Nós os apóstolos Vamos continuar orando Lendo Bíblia E aí Vocês escolham em homens Capazes Para servir As mesas Outro problema Mas o problema foi Resolvido Você chega no capítulo Número número 5 Tem um casal Que percebeu que Barnabé Filho da consolação Ganhou moral na igreja Porque ele vendeu Sua propriedade E depositou Dinheiro Ai 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 Lá vem O dinheiro Aos pés dos apóstolos Para que os apóstolos Administrassem Para que a obra fosse desenvolvida Porque precisa também Do dinheiro Ai Ananias Isso é legal Tá todo mundo Tirando foto com eles Elogiando com eles Dando glória a Deus Pela vida deles Todo mundo testemunhando dele Barnabé Então a gente também Tem que ter uma moralzinha Fazendo o que? Fingindo que tá pagando O mesmo preço que Barnabé Barnabé Paga o preço por completo A gente dá metade Como se fosse completo Ai a gente mente pro pastor Entendeu? A gente mente pro pastor Ninguém vai saber mesmo E ai A gente ganha a mesma moral Ele deu tudo Ganhou moral A gente dá metade Como se estivesse dando tudo E ganha moral também Esconde uma parte Dinheiro É E agora a gente vai mentir pro pastor Amor Vai Pra pastor Manda de nada Nada O negócio de pastor Mente mesmo É tudo homem É tudo mesmo nível Esse negócio de pastor Mandar Tem autoridade Não Chega lá E nós arrebentamos Porque a gente vai conseguir Sempre tem esse casalzinho Que quer mandar na igreja Quer mandar no pastor Quer mandar em tudo Quando o cabra diz Deus me tocou pra dar Ele tá dizendo Eu sou tão ruim Que pra dar Deus tem que me tocar Mas ele quer dar uma de espiritual E diz Deus me tocou pra dar Aí coloca diante de todo mundo E deposita o dinheiro Aí Pedro pergunta Por que Satanás encheu teu coração Pra você mentir ao Espírito Santo Vai morrer agora Tchau Morre Ai Morreu Não pastor O que que é isso? O que? Matou Matou Quem? O Espírito Santo Espírito Santo Sim Espírito Santo O Consolador A pombinha que o povo disse Que tá vendo na igreja Ele mata Que hora? Glória da oferta Por que? Porque mentiu Antigo Testamento Não Não deixa eu entrar no Antigo Testamento Pra te dizer que Deus mata Não Mas no Novo Testamento Ele mata a dispensação da graça Que hora? Na hora da oferta Porque o vigia do altar Na hora da oferta É o próprio Espírito Santo Quem é que tá na terra com a igreja? O Espírito Santo Lá vem o pastor falar de dinheiro Pois é O problema ali foi dinheiro Se o pastor é todo ladrão Que fala de dinheiro Tem assembleano Que chama o pastor de ladrão Que fala de dinheiro Tem assembleano Que chama o pastor de ladrão Que fala de dízimo Pois é Se o pastor ensina oferta e dízimo Biblicamente e é ladrão Se ele ensina 10% E é ladrão Tu que quer 100% é o quê? Biblicamente Avareto E idólatra Aí de repente 3 horas depois Meu Deus do céu A irmã teve 3 horas Para se arrepender Mas não se arrependeu A irmã teve 3 horas Para mudar de atitude E não mudou A irmã teve 3 horas Para vir correndo Amor pelo amor de Deus Não mente Não engano o pastor Amor pelo amor de Deus Não finge Amor pelo amor de Deus Arranca a máscara Amor pelo amor de Deus Não faz isso meu bem 3 horas e ela calada 3 horas e o pecado oculto Porque não tinha azar A foto ia viralizar Ou alguém ia dizer Irmã Safira Corre aqui Mas ela teve a chance Como morrer em 3 horas É assim É tu ter a chance E não aproveitar Aí ela vem Quando ela vem Ela tem mais uma chance Além do tempo Tem a pergunta do líder Porque líder Antes de exercer Autoridade De disciplina Ou exclusão Faz perguntas Para dar chance De arrependimento Pedro olha para ela E pergunta Por quanto venderam A propriedade Foi pelo preço Que seu marido falou? Sim, foi o preço Que meu marido falou Pois é Aí estão os pés Dos que acabaram De enterrar teu marido E vão enterrar você também Tchau Eu nem pedi para toda a glória de Deus Para não sair falsado Isso na igreja Gente com a mão ao dinheiro Pastor Na igreja Ei Atos Sim Igual da nossa Mentido para a liderança Sim Igual da nossa Peraí pastor E Deus matando Desmascarando Sim Se prepara Para mais Desmascarar mais Porque se no início Estava assim Imagina a gente Que está chegando No tempo do fim Essa é a geração Ou Deus mata Ou Deus desmascara Ou Deus levanta Outro no lugar Mas ninguém vai continuar Brincando com as coisas De Deus Desrespeito Desrespeito A autoridades Estabelecidas Por Deus Dinheiro Virando a cabeça De crentes Calumniadores Fofoqueiros Magoados E no final É tudo por causa De dinheiro Defeitos Defeitos Na igreja Aí Esse outro defeito aqui Esse outro problema aqui Eu estou mostrando para vocês Que a igreja Tem problemas A igreja Tem dificuldades Porque ela é constituída De pessoas Aí esse aqui Pega nós Que é pastor Olha o capítulo De número 15 A partir do versículo De número 37 Barnabé disse assim Nós vamos levar João Marcos Aí no 38 Paulo disse Não vai levar não Aí o pastor Barnabé disse Vamos levar O obrênuo João Marcos Aí o pastor Paulo disse Comigo não vai Aí o obrênuo Barnabé disse É claro que leva Pastor Paulo disse É claro que leva Aí diz a bíblia Versículo de número 39 E houve tal contenda Entre eles Que se separaram Um do outro Não é só a gente Pastor de hoje Que briga não Pastor Paulo Pastor Barnabé Brigou Ainda dizer assim Eu não vou Eu também não vou Eu só saio daqui Com o João Marcos Aí Paulo diz Se levar João Marcos Eu não saio daqui Aí Barnabé Imagina em três Brigando Aí Barnabé Barnabé Imagina o Barnabé Olhando para Paulo Rapaz Deus é amor Aí Paulo diz Mas é justiça Eu dei uma chance A ele na primeira viagem Ele fugiu Ele fugiu Nos abandonou Covarde Igual Pedro Com medo dos gentios Com medo de pregar Para os gentios E ser acusado Pelo judeus Eu não ando com covarde Eu não vou dar A segunda chance Aí Barnabé diz É mas eu te dei Uma segunda chance Olha Eu fui atrás de tu Quando tu estava escondido Eu acreditei em você Aí Paulo ia dizer Mas eu não te decepcionei Ele me decepcionou Aí tu vai desviar Aí tu vai mudar de igreja Aí tu vai entregar o carro Tá aqui Os obreiros são falhos Mas o dono da obra é perfeito Os obreiros podem parar Mas o dono da obra está dizendo Que a obra não vai parar E o que acontece pastor? Acontece duas coisas aqui Porque Deus apesar de olhar Nossas falhas Não desiste de nós Imagine se Deus olhasse pra você Como você olha pros obreiros Imagine se Deus olhasse pra você Como você olha pros seus irmãos Deus olha para eles E continua acreditando Duas coisas lindas Acontecem aqui A primeira É que lá na frente Paulo escreve Traz o Marcos Porque ele é útil pra mim Alguém pegou? Quem não lê Bíblia Tá voando Aí aos colossenses Ele elogia O perfil Barnabé Opa Cresceu Amadureceu Tem elogio Tem reconhecimento de trabalho E outra coisa linda Perfeita Completa Que só Deus faz 39 Houve contendo entre eles Que se apartaram do outro Barnabé levou consigo o Marco E foi pra Chipre Paulo tem escolhido Silas Foi para Síria E Silícia Que legal Se eles não brigassem Se eles não se separassem Apenas um lugar Ia ser evangelizado Como os dois Se separaram Dois Na história Você olha superficialmente Olha a aparência Mas Deus tem um propósito maior Acima daquilo que não entendemos Agora eu vou pedir Quem tá entendendo essa palavra Pode dar glória a Deus Somos nós Somos nós Como eu te digo Não desligue Não entra na onda do desigrejado Não vai dar certo Fica com a gente Permanece aqui com a gente Vamos chegar lá Juntos Vamos cantar Juntos Vamos crescer Juntos Eu não preciso mexer com você Porque eu busco de Deus A iluminação Para pregar A palavra necessária Mas eu gostaria Que você segurasse Na mão de uma pessoa aí Na mão de uma pessoa aí Fala assim Sua luta Será minha luta Sua prova Será minha prova Mas a minha vitória Também será Sua vitória Não desiste Da igreja Deus não Desistiu Dela Ei A igreja Tem muitos problemas Tem Mas ela é a única A representatividade legal De Jesus na terra É a única Jesus Nos traz Ao pai Mas é a igreja Que nos conduz A Cristo Não há outro meio Quando eu olho Para a senhora de Deus E olho para a igreja Em gatos Dos apóstolos Eu vejo Que nós Como em atos Ainda vivemos A experiência Da contemporaneidade Das manifestações Do Espírito Santo Quando eu olho Para a sembraia de Deus Aleluia Eu olho para atos E vejo Que sim O Espírito Santo Ainda opera Sim Eu vou repetir Para ver se eu sou glória Sim O Espírito Santo Ainda trabalha Sim O Espírito Santo Ainda nos enche Aleluia Capítulo De número 1 Jesus disse Vocês vão receber A virtude Do Espírito Santo Capítulo De número 2 Cumprindo o dia De Pentecostes Estavam todos Reunidos Do mesmo lugar De repente Veio do céu Um som Como de um vento Veiomente impetuoso E encheu Toda a casa Em que estavam Assentados E foram Vistas Línguas Repartidas De fogo Sobre cada um deles E todos começaram A falar em novas línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Que falassem De repente A Bíblia diz A partir Do versículo De número 6 Que a igreja Adorando A igreja adorando Em novas línguas A voz corria E quem estava ali Participando Da festa Da colheita De várias E várias Nações Começaram A entender O que os crentes Diziam Repito As pessoas De várias nações Começaram a entender O que os crentes Diziam Aí de repente Eles diziam Peraí Não são galileus Por que eu estou entendendo Falar nossa língua Partos E medos Diziam isso Aí os elamitas Diziam não Eles estão falando Das grandeças De Deus Em nossa língua Aí os habitantes Da Mesopotâmia Diziam não E na nossa língua Aí o povo Da Capadoce Dizia não Eu estou entendendo Na minha língua Que Deus é grande Aí o povo Da Frígia Dizia não Eu estou entendendo Na minha língua As grandezas De Deus Aí o povo Do Egito Dizia não Eu estou entendendo Na minha língua Que é um Cristo Que morreu E ressuscitou E ressuscitou E ressuscitou Ao terceiro dia Um, dois, três Um, dois, três Sim, maravilhado E a tribo E a tribo local Das manifestações A jovem Agnes Recebeu o dom De novas línguas Também nos Estados Unidos Numa escola bíblica Não precisou Ninguém colocar a mão Não empurrar a cabeça Para ler para cá Nem tocar forró Charles Fox Também recebeu o dom E falava em novas línguas William Seymour Chegou o tempo dele Um simples garçom Um afrodescendente Adoeceu O rosto ficou Torto O olho defeituoso Ouviu falar da doutrina Do batismo Do Espírito Santo Aí ficava na porta Da igreja Não podia entrar Porque era uma época Da segregação Negros e brancos Não poderiam se misturar Ele ficava na porta Ouvindo a doutrina Do batismo com o Espírito Em 1906 Jesus o alcança Na rua Azusa O enche com o poder Do Espírito Santo E ele fala Em novas línguas De repente Dois jovens Saíram da Suécia Foram para os Estados Unidos Em busca de uma vida melhor Chegando lá Ouviram a experiência Da rua Azusa Do ato de falar Em línguas estranhas Creram Retornaram para a Suécia Voltaram para os Estados Unidos Foram cheios do Espírito Falaram em novas línguas E alguém olhou para eles E disse a palavra Pará Eles foram procurar Lembraram É Brasil Vieram como missionários Começaram a pregar A doutrina do Espírito Começaram a falar Sobre as manifestações Do Espírito Santo Começaram a falar Sobre as novas línguas Foram excluídos A irmã Celina Foi excluída A outros Outras que receberam também Foram excluídos Abriu-se a igreja Que creram os dons espirituais Trazendo de volta Atos dos apóstolos Trazendo de volta A doutrina Do Espírito Santo Ah Mas quando você chega na internet Tem uns zombadores Tem uns reformodinhas É Os iu e o tubobos Que olham para a igreja Olham para a gente E fazem uma mistura Entre os pentecostais E os neopentecostais Não conseguem diferenciar Bate tudo no liquidificador Da crítica E nos coloca lá Assembleanos Assembleanos E se a gente tentar se defender Sabe o que é que eles dizem? As heresias dos neopentecostais Vieram por causa de vocês Agora deixa eu te fazer uma pergunta Joseph Smith Era presbiteriano O pai dos mormos E a gente tem autoridade histórica Para criticar a igreja reformada De jeito nenhum Não nos acuse Pelas bagunças dos neopentecostais Como a gente não vos acusa Pelos mormos A questão ali É primeiro João 2 Saíram de nós Porque não eram de nós Mas o Espírito Santo ainda fala Ainda opera Ainda dá doce Ainda dá poder Se alguém acredita Nessa palavra atual Respeite nossa história E se não fosse o avivamento Da rua Azusa 1906 Nem as igrejas reformadas Que tem nosso respeito Saberiam Sobre a Paracletologia Não sabiam Sobre a Pneumatologia A doutrina da pessoa Do Espírito Santo Nós Contribuímos Contribuímos Para essa doutrina mundial Onde eu quero chegar É que os próprios Crentes Assembleanos Também precisam lembrar De onde vieram E eu estou pregando Em algumas igrejas Por aí Repito Tenho O máximo De respeito Mas aqui tem história Assembleia de Deus É gente de oração É gente cheia Do Espírito Santo E deixa eu falar Tem assembleanos Aí pastor Eu tenho andado Eu tenho rodado E tem A missionária Raquel Sabe disso Assembleias de Deus Assimilando A forma De culto De outras igrejas Olha aí Glória Amém 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 Tem identidade Ou não tem Vai perder A raiz Nossos pais Sofreram Nossos pais Ei Antes de Daniel Berg Por na Vingre Vieram três missionários Para cá A igreja católica Os afogou No afamento Da rua Azusa Os pentecostais Eram desprezados Seus filhos Queimados Suas casas Destruídas Jogavam Verduras Neles Igrejas Casas Fechadas Mulheres Ridicularizadas E agora A gente está Com esse negócio De muita ética Abrindo mão Do nosso fevor Irmão Com muito equilíbrio Com muito temor A gente ainda é o povo Que dá glória a Deus alto A gente ainda é o povo Que fala em novas línguas Alguém aqui ainda é assembleano Deixa eu ver quem é que tem a raiz Assembleana Aqui nessa casa A gente é cheio de Deus E vai transbordar de Deus É pra glória dele É pra honra dele É pra edificação do nosso irmão Não percamos a identidade Mas por que a gente Tem dificuldade hoje Pra reconhecer a igreja assembleana Valoriza a sua história A influência negativa É que muitos dizem assim Isso acabou Isso acabou Então tira da Bíblia Atos Capítulo de número 2 Olha aqui Que Pedro diz Versículo 39 A promessa É pra vocês Pra vossos filhos Para os que estão longe E para tantos quantos O Senhor chama Aleluia Estou vendo que eu estou assustando Os assembleanos aqui É tu que está me assustando É que quando eu prego Sobre o Espírito Santo Eu empolgo mesmo Outros zombavam Por que zombavam? Porque quando eu não tenho O que você tem É mais fácil eu criticar Para que através da minha crítica Não fique provada a todos Que eu não tenho O que você tem O que está acontecendo lá? Vem e vê Ah, não quero Então pode perguntar A igreja de Atos Vivia essa dimensão Porque era igreja de oração Atos 1 A igreja orando Atos 2 A igreja orando Atos 3 Pedro e João subindo Para orar Atos 4 Levantaram a voz e oraram E tendo orado Tremeu o lugar E todos foram Cheios do Espírito Santo Atos 6 Pedro disse Nós nos dedicaríamos Ao ministério da oração E da palavra Atos capítulo 7 Último versículo Diz que Estevão morreu De joelhos Orando Senhor Não lhes impute Este pecado Atos capítulo 8 Os apóstolos oraram E o Espírito Santo Desceu em Samaria Atos capítulo 9 Que é lindo Três dias de crente Saulo estava Orando Orando Porque a prova da conversão É vida de oração Se não ora Não presta para ser crente Atos capítulo 10 Cornélio orava O anjo falou com ele Pedro orava O Espírito Santo Mandou ele pregar Na casa de Cornélio Atos capítulo 11 O avivamento em Antioquia Foi por causa da oração Atos capítulo 12 Pedro estava preso E a igreja estava orando E sabe o que eu acho mais legal? Tinha uma menina Fala menina Menina Tinha uma menina Chamada Rod Lá no círculo de oração Orando com os adultos É As mocinhas de hoje Poucas sabem o que é Experiência de oração É É o tempo todo Na internet Fazendo o biquinho Entortando a cara Mostrando partes do corpo Pra ver se tem curtida Pra ver se tem seguidor Mas a Assembleia de Deus Nasceu Com meninas No círculo de oração De joelho Buscando a presença de Deus Atos capítulo 13 A igreja orou Pra enviar Paulo e Barnabé Para a obra missionária Atos capítulo 16 A Bíblia diz que Paulo e Silas Procuravam Agora o irmão vai dar glória Se não der Porque eu não gosto de orar Olha só Atos 16 Diz que Paulo e Silas Procuravam lugar Para orar E o que que eles acharam? Mulheres na beira do rio Orando e disseram É aqui que a gente vai orar É aqui que a gente vai orar Eu estou no 16 Atos capítulo 18 e 19 É através da oração Que o Espírito Santo desce em Corinto E em Éfeso É Atos capítulo 20 A Bíblia diz que Paulo se pôs de joelho Se abraçou com os presbíteros E começou a orar Atos dos apóstolos É igreja de oração A Assembleia de Deus Nasceu na oração Está de pé por causa da oração E vai ouvir o toque da trombeta Em oração Aleluia Fica em pé comigo Dando glória a esse Deus Avivador Essa igreja É o reflexo É o resultado A Assembleia de Deus É o resultado De Atos dos apóstolos Você que se afastou Você que não é evangélico Você que não é evangélico Você que não é evangélico Eu gostaria que você saísse do seu lugar Alguém vai te convidar para vir à frente Porque a Assembleia de Deus é missionária A Assembleia de Deus valoriza a gente Você que se afastou Você que não é evangélico Deixa a gente orar por você aqui Alguém vai te convidar Eu estou vendo o Zimor lá do lado aí Para evangelizar Você que está na galinha Eu quero orar por você A igreja está de pé Para orar por você Se a igreja vive em oração Eu não vou orar por ela Nós vamos orar por você Que não é evangélico Ou que se afastou do evangelho Se alguém te chamava em cá Se alguém te chamava em cá A igreja está orando Pela sua árvore Rompa a multidão Saia do seu nome Nosso tempo esgota Eu quero devolver o microfone Mas antes eu queria orar por você Fala para essa moça Que eu quero orar por ela Fala para esse moço Que eu quero orar por ela Não tem ninguém Tem alguém vindo Se estiver vindo Me dá um sinal Tem um rapaz ali Ninguém vai acompanhar ele Você está afastado do evangelho Meu filho Está afastado do evangelho Tem mais alguém Que quer isso Para a sua vida Está vindo mais Ele está vindo sozinho É sério isso Será que os irmãos entenderam A palavra rosa Isso meu filho É compreendido Ela abaixou ela Alguém disse que estava desviado Estenda as mãos para cá A igreja Por favor Senhor Aqui está esse jovem Diante de ti Só a sua palavra Para fazer isso Ele pode ter caído Mas a promessa Para a vida dele Está de pé Ele pode ter estacionado Mas a palavra Não está presa E é a noite Da restauração Do perdão E da mudança Em nome de Jesus Fala comigo meu filho Senhor Jesus Senhor Jesus Eu volto pra ti Mas o meu Senhor E o meu Salvador Glória a Deus Pode aplaudir a vida dele Pode aplaudir a decisão dele Dê glória a Deus Pela vida dele Meu pastor Muito obrigado Eu agradeço Essa rica Obrigado 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 Obrigado